Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tudo de volta com mais um vídeo de Clash of Colossos no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother Não garoteia, não se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais Se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto E bora pro vídeo seguinte, meus amigos, seguinte, cá estamos no meu centro de vila nível 12 É isso mesmo, agora sim é o centro de vila nível 12 oficial, trouxe um vídeo recentemente falando do meu centro de vila nível 12 Que é o pior CV12 do Clash of Clans, CV12 com defesas de centro de vila nível 1 E lá eu falei que aquele não era o meu principal, já pra deixar bem claro pra vocês Este aqui é o meu principal, que inclusive tá bonito, tá bonito, tá lindo, meus amigos Faltando apenas aqui as torres de arqueira e canhões e armadilhas também pra gente conseguir maximizar Além dos... Nossa, falta um monte de coisa, cara, eu vou falando faltando só, faltando só De repente eu fico uma hora falando o que tá faltando e percebo que tá faltando um monte de coisa, cara Lembrei também que tá faltando o rei, que inclusive ele está atualizando em algum lugar aqui, ó Tá aqui dormindo, sem vergonha, safado no cochilo aqui Passado é cochilar em cima da pedra, mas enfim, né, já falei isso várias vezes aí Tinha que ter um lugarzinho especial pra esses heróis Deixa eu dar uma olhada aqui, 2 dias e 23 horas Eu ia usar aqui uma poção do construtor, mas não vou usar a poção do construtor, não Ele está no nível 56, indo para o 57 Eu comprei hoje, meus amigos, aqui, um livro dos heróis que estava aqui, que não tá mais, né Comprei o livro dos heróis, que é esse inclusive que eu tenho aqui Mas eu não vou utilizar agora, cara, eu vou utilizar depois, assim que ele tiver, sei lá, 58, 59 Aí eu utilizo aqui no meu rei, beleza? Aí, meus amigos, nós terminamos aqui as nossas torres de mago Todas as torres de mago estão maximizadas, observem só Todas elas estão maximizadas e eu comecei a atualizar essas torres de arqueira Inclusive, eu tinha que atualizar essa torre de arqueira aqui Porque a torre de arqueira aqui é rebaixada, inclusive Deixa eu colocar a rebaixadinha aqui, fica mais bonitinho, né, velho? Torre de arqueira rebaixada, a gente deixa a rebaixada O canhão, que é o canhão duplo, deve estar perdido em algum lugar aqui O canhão é um pouco mais difícil de localizar aquela maçanetinha do lado lá Que é uma maçanetinha azul, né? Mas é um pouco mais... aqui, achei, ó Um pouco mais difícil, mas eu acabei de encontrar Esse também precisa ser atualizado aqui São as duas próximas atualizações que eu vou fazer nessa vila Atualizar essa torre de arqueira E esse canhão duplo também Pra gente já conseguir ter essas defesas aí no nível máximo Eu coloquei aqui... cadê, meus amigos? Ah, coloquei todos os morteiros Eu tava pensando o seguinte Eu coloquei só o multi-morteiro E não coloquei o restante dos morteiros, né? Eu coloquei todos os morteiros Deixa eu colocar aqui o multi-morteiro também, ó Show de bola Então assim, tá bem adiantado A vila tá bem bonita Espero eu que a Supercell não lance muita coisa Pra gente atualizar aqui nessa próxima atualização Quero conteúdo Não quero negócio pra ficar atualizando não Porque aí senão atrapalha o meu up, né, velho? Quero deixar isso aqui maximizadinho E fica meio complicado com a Supercell lançando um monte de coisa Pra se fazer aqui no centro de vila nível 12 No vídeo anterior onde eu trouxe essa vila Eu fiz ataques com dragão E falei pra vocês que a gente ia testar aqui Os bebês dragão de nível máximo Eu, obviamente, não tenho bebê dragão de nível máximo Eu ainda estou upando aqui A minha máquina de cerco Que é o dirigível bélico E não tenho bebê dragão no nível máximo Ele está aqui no nível 5 E se não me engano ele vai até o nível 6 Nossa, é baratinho, né, cara? 9 milhões aqui pra atualizar o bebê dragão, cara? Nossa, barato, né, cara? Não, é isso mesmo Vai até o nível 6 É o nível máximo dele Eu pensei que era mais caro atualizar aqui o bebê dragão Vou atualizar ele em um outro momento Então o que a gente vai fazer, meus amigos? A gente vai utilizar a poção do poder Que eu tenho aqui a poção do poder Acho que eu tenho uma Tenho uma poção do poder E a gente vai utilizar aqui no nosso bebê dragão Pra ver como ele se sai aí nos ataques Então pra fazer o ataque Eu tô utilizando um ataque totalmente diferente, cara Coinwalk com bebê dragão Exatamente isso que a gente vai fazer aqui Coinwalk com bebê dragão E vamos ver no que que dá São 25 bebês dragão Esses aqui do castelo do clã são de nível 4 Esses aqui que estão no acampamento vão pra nível 6 E a gente vai ver como eles funcionam na prática, beleza? Pra gente fazer isso aí Eu vou procurar uma vila assim que eu achar Eu volto com vocês Bom, meus amigos Eu acho que eu encontrei aqui uma vila interessante Vamos lá Vou melhorar o exército E vou trocar aqui a parada Vamos lá Vamos lá que a gente pode fazer um negócio interessante Vou entrar por aqui Com a rainha arqueira e curadora Vamos esperar um pouquinho ali Tem umas construções do lado de fora atualizando aqui Isso nos ajuda bastante Deixa eu colocar um bebê dragão aqui Pra evitar que a rainha invente A rainha não pode inventar de vir pra lugar Que ela não teria que vir Ai caramba Não, 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 não Olha o dedo gordo Olha o dedo gordo Vai rainha Vai pra ali Deixa eu colocar aqui Pra rainha levar ali Coloquei aqui uns bebês dragão Que eu não precisava colocar Mas tá beleza Colocar aqui um feiticinho Pra gente conseguir Manter a vida dessa rainha Levamos aqui Uma parada que nos ajuda Show de bola Aqui de novo a gente vai colocar aqui Pra manter a vida da rainha Bacana, bacana, bacana Vai, consegue manter a vida dessa rainha aí Mantém a vida da rainha aí Pra nos ajudar Beleza, beleza, beleza Tá dando a volta aqui Vai levar mais Nossa, nem tinha percebido isso aqui A gente vai conseguir levar aqui Mais uma defesa aérea Olhem só Olha só o que a gente vai conseguir fazer aqui Levar mais uma defesa aérea A gente coloca aqui Vamos ver se a gente consegue levar mais uma defesa aérea Levou mais uma defesa aérea Mano, muito top, velho Muito top, muito top Muito top A gente vai conseguir manter a vida aqui Tá mantendo a vida Opa, peraí Deixa eu manter um pouquinho mais aqui Essa vida aqui E agora, meus amigos A gente vai começar a soltar Bebê dragão aqui Soltar bebê dragão A todo momento aqui E aqui a gente vai entrar Vamos entrar por aqui Deixa eu usar aqui O poder da rainha Gente, ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda a rainha Ajuda a rainha O que fica difícil ali É que eu usei muito Muito feitiço na rainha E eu acho que a gente Não vai conseguir aqui Usar aqui Bastante coisa Consegui congelar aqui A gente vai congelar de novo Aqui, ó Congela de novo Vamos ver se a gente consegue levar ali Usei muito feitiço na rainha A rainha levou as defesas aéreas Só que aí Eu fiquei com pouco feitiço Pra usar no bebê dragão Hum... Ramelei Ramelei na missão, hein Ramelei na missão aqui E a gente não vai conseguir Muita coisa aqui, não Ah, que pena, cara Que pena O negócio tava bom, cara Tava bom com essas defesas aéreas ali Sempre no cantinho, cara Mas caramba, velho Caramba, vamos lá Vamos pro segundo ataque aqui Que eu acho que fica melhor pra gente, né Conseguimos aqui pouquíssimo farm Mas tá bom Mas tá bom Mas tá bom Vamos ver se no segundo ataque Fica um pouco melhor Vamos lá, meus amigos Eu acho que eu encontrei uma vila Que dá pra gente fazer alguma coisa aqui Beleza? Vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Vamos entrar Com... Olha só Bebê dragão aqui E bebê dragão aqui Aí aqui, meus amigos A gente vai entrar aqui, ó Vou entrar... Não Vou colocar a rainha Vou colocar a rainha aqui, ó Pra gente já começar A tentar levar essas paradas aqui, ó E aqui Eu direciono A minha máquina de cerco Ô, máquina de cerco Não vai ficar dando volta no mundo, não, né, velho Por favor, né Aí aqui a gente vem de novo aqui, ó Né Tô um pouquinho diferente nesse ataque aqui Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né Vamos lá A gente vai levar ali Provavelmente, ó Boa Provavelmente Vai levar ali a... Que delícia, cara Que delícia Agora sim Agora... Agora eu vi vantagem no ataque, velho Pegou uma vila que dava pra gente fazer alguma coisa aqui, né Beleza A gente vai conseguir levar ali, ó Deixa eu congelar aqui, ó Congela, 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 congela Beleza Congelou ali Top da balada Vai, rainha Leva lá Rainha levou ali Show de bola Aqui a gente coloca um feiticinho de fúria Pra manter a vida dessa rainha Pegou a outra rainha ali também Top da balada Show Só ficou uma defesa aérea Então a gente vai começar a fazer isso aqui, ó Separadinho, ó Bebê Dragão Em vários pontos da vila Pra fazer valer aí, né Aquilo que o Bebê Dragão Nos tem de melhor, né Vamos aqui, ó Aqui a gente... Opa, opa Mantenha a vida aqui, né Vamos usar isso aqui, ó Vamos usar isso aqui Que aí a gente consegue fazer alguma coisa Aqui a gente vai Entrando de boa Com o Bebê Dragão A gente vem aqui, ó Com... Beleza A gente mantém aqui, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui, Bebê Dragão Vai lá, Bebê Dragão Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Será que você vai conseguir chegar ali? Aqui também mais Congela E vem aqui de novo Se a gente consegue levar aqui essa defesa aérea Leva a defesa aérea Leva a defesa aérea Boa, 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 boa Boa Rainha tá ali Top da balada Aqui a gente dá uma congeladinha de novo De leve Top, cara Top Foi melhor Foi melhor A gente pegou uma vila aqui Que tava praticamente full, cara Praticamente full E olha só A gente deu certo aqui Tava fácil pra fazer a entrada? Tava fácil Mas... Caraca Gostei, velho Gostei Quando você não é um jumento Você não é um burro Igual eu fui no primeiro ataque Primeiro O Bebê Dragão Ele tem aquela Aquela fúria dele, né Aquela fúria dele Só funciona Obviamente Quando não tem um monte de Bebê Dragão junto Então você tem que separar os Bebês Dragão Outra coisa é levar o Grande Guardião no modo aéreo Aqui não ficou muito bom Porque ficou o Bebê Dragão separado, né Então eu acabei não olhando muito bem aí o que fazer Mas mesmo assim ainda saiu um ataque bacana, meus amigos Mesmo assim a gente conseguiu fazer um ataque razoável aqui E conseguimos testar o Bebê Dragão no nível máximo aí Que sim, meus amigos É interessante se você souber atacar com o Bebê Dragão aí Ele não funciona somente como tropa de afunilamento Isso depende muito do tipo de layout Do tipo de ataque que você vai utilizar Mas sempre sabendo potencializar o potencial do seu Bebê Dragão Beleza? Então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço E é isso aí Fui! E é isso aí